Tá difícil de esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus ou em base Não pensei que esse amor Pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje sai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além de horizonte Ah, baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Flexidez Parecendo um beijo seu Oh, esse sonho me leva Pra acordar nos braços seus Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além de horizonte Ah, baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Tá difícil de esquecer De tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo Seu adeus doendo assim Além de horizonte Além de horizonte Ah, baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Balança, então, lá Chegando mais um sucesso pra você Black CDs Black CDs E essa vai para as garotas Apaixonadas aqui de Tauá Black CDs Black CDs É o destaque do forró Falando de amor com você Mais especial pra galera Apaixonada de Tauá Uma linda estrela Eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio me machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer Na verdade é que eu só sei amar Você Nós demais chamaram assim Ter um mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Ter um sonho se perder no ar Nós demais chamaram assim Ter um mundo e não poder te dar O que tem que ser assim Ter um sonho se perder no ar Balança, moça! Black CDs Black CDs É destaque do forró E som do César A máquina quente do som Ao vivo Chega mais caralho de Tauá Uma linda estrela Eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Só queria te dizer Eu te amo Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Amor demais Lembro dos momentos Lembro dos momentos Que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Amor demais Louca por ti E foi amor demais Glória por ti Louca por ti Foi amor demais Leque Cidês Valeu, Tauá! Um grande abraço a toda essa galera marcando presença Valeu! Palácio Pedro Reclui Amor demais Lembro dos momentos que te amei demais Foi assim Só nós dois na praia e eu me perdi Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Louca por ti Foi amor demais Louca por ti Leque Cidês Primeiro CD em Tauá Que está sendo gravado ao vivo Destaque do forró Valeu, Tauá! Black Cidês Vem lá no céu uma lua existe Vivendo só o seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou Veio procurando por amor Feita o mar frio e sem carinho Também cansou e fica sozinho Sentiu na pele aquele frio tocar Pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite faz o sol adormecer Mostra como eu amo você 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 Diretamente de Itaúá pra todo o Brasil Leque Cidês Leque Cidês A uma faz a sua história A nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Um coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar Um coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que amor não se acabe Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Leque Cidês Leque Cidês Vamos chamar! Se ele quer que você pense nele Se lhe satisfaz Viver chorando por ele Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Quando for fazer a boca Pode falar o que quiser Pode até trocar meu nome Pode me chamar mané Pode até te amar de mãe Pode me chamar de mãe Chifre que tu ainda é minha mulher Se ele quer que você pense nele Se lhe satisfaz Viver chorando por ele Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Todo castigo pra alma É pouco demais Vê se é um bom rapaz Que ama a sua mulher Que faz tudo o que ela quer Feito meu pedido Quando for fazer amor Pense nele Pense nele Mas faça amor comigo Segura essa fomei Se ele quer que você pense nele Se lhe satisfaz Viver chorando por ele Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Quando for fazer a boca Pode falar o que quiser Pode até trocar meu nome Pode me chamar mané Pode até fechar os olhos Pode me chamar de mãe Chifre que tu vai ser minha mulher Se ele quer que você pense nele Se lhe satisfaz Viver chorando por ele Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Todo castigo pra alma É pouco demais Esse é um bom rapaz Que ama a sua mulher Que faz tudo o que ela quer Mas aceito meu pedido Quando for fazer amor Pense nele Pense nele Mas faça amor comigo Vamos chotear Tauá Se ele quer que você pense nele Se ele quer que você pense nele Se lhe satisfaz Viver chorando por ele Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Pense nele Só é por ele Mas faça amor comigo Quando for fazer amor Pode falar o que quiser Pode até trocar meu nome Pode me chamar Mano Pode me chamar de mole Pode me chamar de mãe De chifre Que tu ainda é minha mulher Se ele quer que você pense nele Se lhe satisfaz Viver chorando por ele Pense nele Chore por ele Mas faça amor comigo Pense nele Chore por ele E faça amor comigo Todo castigo pra um É pouco imagem Se é um bom rapaz Que ama a sua mulher Que faz tudo que ela quer Mas aceita o meu pedido Quando for fazer amor Pense nele Pense nele Mas faça amor comigo Lec Cidês Lec Cidês Ô bicho mal Chega no mais um Lec Cidês Lec Cidês Balança Tauá É só sucesso Segura essa bombeira Uh Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se preciso dar burro Em ponta de pácaro ou não Se não devo parar O meu espaço Na beira do abismo Só pra ter um estátua Na praça Ele era tão bom Eu queria saber O que faço Pra agradar ela Porque eu sei que ela Viva enganada Nos braços de alguém Que não sabe Nem pensa Que um dia Pulei a janela E amei apressado Pensando que logo Ele vem Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de puxar os olhos De quem é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de puxar os olhos De quem é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de puxar os olhos De quem é ninguém Aí um grande abraço A toda a galera da FM Que namuiu Galera Marcando presença Aquele grande abraço Nosso amigo Rogério Souza Alberto Araújo Toda a galera da FM Que namuiu Valeu galera Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se preciso da murro Em conta de fácaro ou não Se não devo parar O meu espaço À beira do abismo Só pra ter um instatua na praça Ele era tão bom Não queria saber dessa dor O que eu sinto por ela Porque se aquela vida enganada Não passe alguém Que não sabe nem pensa Que um dia eu pulei a janela E amei apressado Pensando que logo ele vem Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de puxar os olhos De quem é ninguém Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de puxar os olhos De quem é ninguém Se me vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu as vezes duvido Que o povo tem a água de Deus É que o homem às vezes Se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns Ele fala coitado A vida não leva nada Do jeito que a vida vem Depois de puxar os olhos De quem é ninguém Da vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Da vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Da vida eu não levo nada, do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos de quem é ninguém Abração especial e a toda a galera da farmácia Ana Nery Valeu galera pela força É destaque do forró ao vivo Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Vamos só que a moçada de calma No próximo a morena quase morra um belo dia Ainda me lembro no cenário de Ramon Um lampião aceso, um guagarroto estancarado Um vestidinho amassado embaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede comigo na balança No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado de meu velho apoto de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita beira E a lua malandrinha pela brechinha de amor E a lua malandrinha pela brechinha de amor E a lua malandrinha pela brechinha de amor No meu sapato pisando o sapato dela Valeu galera! 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 Vale! Valeu galera! Nós loves the celular! Uuuu! E eu lets Riccicioos Theociniar! Vai이라고 dada! Não gosto de me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Esse papo de aventura não é mais comigo É difícil a procura Mas eu consigo Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Balança Tauá É só alegria Black CDs Black CDs Black CDs